Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, antes de mais nada, dar uma boa tarde aos senhores e senhoras deputados presentes nesse plenário, servidores da casa, público presente. É um prazer muito grande tê-los novamente. Minha eterna prefeita Carla Machado, sentadinha ali. É um prazer imenso retornarmos às nossas atividades para o segundo semestre do Poder Legislativo. Anuncio, redação final assim emendada, projeto de lei número 438-2023, de autoria do meu querido amigo deputado Júlio Rocha, que, a pedido do mesmo, a gente está retirando de pauta. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Deputado Chico Machado. Por favor, toda a matéria que foi do deputado Júlio Rocha, passa por mim antes de vir ao plenário, presidente, por favor. Deputado, vai fazer uso da... Não, sim, primeiramente, desejar boas-vindas a todos os deputados. Só quero dizer, presidente, que eu havia feito um trato com o deputado Mink de fazer menção ao deputado nesse projeto. E eu também queria ver a possibilidade desse projeto voltar quinta-feira para a redação do vencido, para a gente também não perder essa otimização. Tá bom? Muito obrigado. Tá, redação final. Vamos analisar aqui, mas provavelmente retornaremos e publicaremos, sim, senhor. Deputado Marcelo Dinô. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados que estão voltando para casa aí, de recesso. Que não tem recesso, né, Muri? Só trabalho. Eu quero aqui agradecer o nosso presidente, agradecer a todos os deputados, os servidores da casa, aquele que nos assiste. Mas eu quero iniciar aqui, senhor presidente, sendo o primeiro deputado a falar depois do recesso, externando minha indignação com alguns fatos que vêm acontecendo na região do Pilar. Tá aí o deputado Reis, que conhece muito bem, Rosenberg Reis, conhece aquela região. Infelizmente, comerciantes estão sendo extorquidos ali naquela região. Aonde traficantes, milicianos, não sei bem o que são, estão, na realidade, extorquindo, fazendo, forçando aos comerciantes a pagarem dinheiro para que eles possam trabalhar. E é lamentável, senhor presidente, que você vê comércios pequenos, onde eles vêm cobrando um valor absurdo e inadmissível. E o nosso mandato tem sido pautado muito na questão da segurança pública, daquela região de forma especial, aonde eu peço o apoio a todos os nossos deputados, principalmente a comissão de segurança a qual faço parte, pois nós não podemos baixar a cabeça, deputado. Só para a senhora ter ideia, eles tiveram a audácia de me ligar e me ameaçar dizendo que vão me pegar, que vão me matar, que vão fazer, que vão acontecer. Você vê que hoje eles perderam o respeito, perderam o medo, perderam tudo que eles possam ter direito. Mas eu quero dizer aqui que fiz contato com o secretário da Polícia Militar, fiz contato com o secretário da Polícia Civil, que prontamente já abriu uma investigação com relação a isso, fiz uma queixa-crime na 60DP, pois é impossível, é inadmissível, melhor dizendo, que nós, como parlamentares, como alguém que representa a sociedade, ser ameaçado por esses homens. Então eu peço hoje o apoio a todos vocês, a população clama hoje, clama, a polícia hoje trabalha como nunca, todos os dias ligamos nossas televisões, e que você vê a operação, a operação, fuzil sendo presos, sendo apreendidos, traficantes sendo presos, mas infelizmente esses caras cada dia vêm avançando. E eu que assumo aqui, esse compromisso com a população desde o meu primeiro mandato, que nós não vamos baixar a cabeça para esses miliantes, para esses traficantes, para esses vagabundos, Rodrigo Amorim, porque é inadmissível, cada dia eles vêm avançando uma rua, mais um metro, 10 metros, 20 metros, e ganhando espaço. Mas quero dizer que eu agradeço muito aos policiais desse Estado, nós temos a melhor polícia do mundo, não tenho dúvida do que eu estou falando aqui, e são esses homens e mulheres que vêm travando. Mas eu peço hoje a todo o parlamento que me ajude a combater esse tipo de crime. BNH, você que conhece muito bem, é policial como eu, sabe a dificuldade que nós temos, às vezes de caminhar em alguns lugares, em época de campanha ou não, mas aqui tem um deputado que vai brigar dia a dia pela segurança da população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Dino, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, primeiro cumprimentar todos os colegas no retorno do trabalho legislativo, como bem disse o deputado Marcelo Dino, é um recesso somente das sessões aqui, porque muitos colegas trabalhando nas suas bases, na própria Assembleia, hoje fizemos aqui a primeira oitiva no âmbito da CPI dos Serviços Delegados. Já convocamos uma próxima para o dia 8, onde ouviremos as agências reguladoras. Enfim, muito trabalho pela frente nesses próximos seis meses, mas o que me traz aqui em especial é parabenizar a vossa excelência, presidente, pelas declarações que fez a imprensa no último final de semana. Haja vista a manifestação de todos os colegas no grupo de deputados, todos os colegas de diferentes matizes ideológicas, saudando a vossa excelência e parabenizando, o que vossa excelência diz ali é uma expressão de fortalecimento do parlamento fluminense e vossa excelência tem aqui o nosso apoio incondicional, vossa excelência nos representa e nesse fundamental papel de dar vigor aos trabalhos dessa casa, independência aos trabalhos do legislativo. Então, ficar aqui o registro de parabenizar a vossa excelência na retomada dos trabalhos, pela postura e por tudo aquilo que consagrou na imprensa no último final de semana. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputada Mourinho, pelas palavras. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 5.456, 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre medidas de conscientização a respeito da importância de doação de órgãos e de tecidos para transplante nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei nº 136, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que declara a Bossa Nova como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 3.841, de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial de eventos do Estado o dia estadual do Streamer Gamer. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade com a emenda, relatou deputado Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam e permaneçam comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam comissão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. deputada Tia Ju, por favor. Bem rapidinho aqui, pela ordem, senhor presidente, só para fazer um registro histórico, e registro histórico que a gente não pode deixar passar, nós, pela primeira vez, o hospital Cardoso Fontes, é um hospital federal, pela primeira vez, tem na sua diretoria, no seu quadro, um enfermeiro de carreira. É um enfermeiro carreirista, é dos quadros do Ministério da Saúde, é o Pedro de Jesus, nunca tivemos o nosso Estado, e no Cardoso Fontes, um enfermeiro como diretor do hospital. Quero aqui trazer esse registro, porque ele é histórico. Nós sabemos que o grupo de enfermagem é um grupo que a gente vem batalhando aqui, o conjunto de deputados, para mostrar o valor dessa categoria, que na Covid ficou muito bem visível, o valor que o grupo de enfermagem tem, para a nossa saúde pública. E aí eu trago aqui, a nomeação do Pedro de Jesus, que é um enfermeiro de carreira, como diretor do Cardoso Fontes. Ganha o Cardoso Fontes, porque a gente sabe do compromisso do Pedro, como enfermeiro, ganha o quadro de servidores, ganha o nosso Estado, e ganha, cada vez mais, a sociedade, as pessoas, o nosso povo querido, que tanto precisa olhar, não desmerecendo o quadro de médicos, mas a gente sabe que é muito difícil um enfermeiro de carreira chegar a esse posto. Parabéns, Pedro, parabéns à indicação, parabéns ao nosso hospital Cardoso Fontes. Deputada Índia Armelal, por favor. Uma boa tarde para todos, Carlinhos BNH, principalmente aos policiais, quem defende a segurança pública na casa, Paul Bell, temos presente aqui, policiais do BOPE, que foram lá no gabinete, já passaram com o Márcio Galberto, temos um policial aqui, que foi baleado na mão, por um fuzil, vai se recuperar e vai continuar sendo um guerreiro. Então, por favor, vamos valorizar cada vez mais os nossos heróis que colocam sua vida em risco e vamos pensar o seguinte, essas câmeras são para quê? Para proteger a vida do policial ou a vida do vagabundo? Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Dani, por favor. Queria só registrar que hoje, 1º de agosto, se inicia o Agosto Lilás em defesa da vida de todas as mulheres e contra todas as formas de violações que nós sistematicamente vemos sofrendo. Então, queria registrar que esse mês é um mês histórico de mobilização do movimento de mulheres, do conjunto da sociedade civil para que essa triste realidade se dissipe e que para que nós possamos manter as mulheres em produtividade, para que possamos manter a integridade e a defesa intransigente da vida de todas as mulheres. Há 17 anos, nesse mesmo agosto, a deputada Jandira Feghali junto com outras parlamentares apresentaram e conseguiram sancionar a Lei Maria da Penha que é um dos maiores marcos na luta contra o feminicídio, contra todas as formas de violências, contra as mulheres e, infelizmente, nós continuamos com números alarmantes de violências que vitimam muitas mulheres. Só para registrar, senhor presidente, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança, publicado em 2023 e no mês passado, nós tivemos 1.437 feminicídios registrados até o ano passado, ou seja, um número que só aumenta, superando a marca de 2021. Foram 245.713 casos de violência doméstica, 613.529 mulheres ameaçadas e mais de 6 mil sofreram assédios sexuais. A importunação sexual chegou ao patamar, pasmem, todas e todos os senhores, ao patamar de 27.530 casos. e só o 190, que é o número de emergência da Polícia Militar, recebeu o assustador recorde de 899.485 ligações que davam conta de registrar alguma forma de violência contra as mulheres. Acho que essa casa, o Rio de Janeiro, como um dos estados que mais apresenta índices de violências contra as mulheres, precisa se posicionar. Acho que a gente precisa avançar nas proteções legais que já foram apresentadas e fruto da produção legislativa das mulheres dessa casa. Precisamos de mais medidas para que essa triste realidade que ainda vitima muitas mulheres, deixa crianças órfãs, seja superada no âmbito do estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo. Presidente, deputado Paul Bell, por favor. Presidente, eu queria aqui fazer o couro com a deputada Índia, registrar e parabenizar os policiais do BOPE presente, ser solidário ao policial baleado. Vocês são verdadeiros heróis que estão nas ruas para salvar vidas de quem nem conhece. E também quero ser solidário com a família do policial morto em São Paulo e destacar o trabalho do secretário estadual de segurança de São Paulo, deputado Rodrigo Amorir, o capitão Derrite, que a resposta foi de imediato, e a faxina foi pouca, 10 vagabundos foram poucos mortos. E o governador abraçou a ação policial que tirou desse convívio com a sociedade porque vagabundo, bandido, traficante não pode conviver com a população de bem, tem que ser abatido. Então meus parabéns ao governador Tarcígio, parabéns ao secretário estadual de segurança de São Paulo, parabéns a vocês guerreiros que tem o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa. Pela ordem, seu presidente. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, cumprimentando aí todas as deputadas, os deputados, importante dizer que iniciar esse mês de agosto no retorno a essa casa legislativa nos traz responsabilidades importantes, em especial, senhor presidente, nesse mês de agosto, o agosto lilás. se a gente está aqui, inclusive, e hoje, o debate da Barbie, o filme Barbie, com mulheres de rosa, entendendo também a especificidade que a gente tem, não só no campo do entretenimento, mas também trazer para a realidade de mulheres extremamente violadas e violentadas. Então, esse mês de agosto é o agosto lilás de combate à violência contra a mulher e, nesse sentido, várias ações estão sendo coordenadas, em especial, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também com a Sala Lilás e os seus atendimentos. Importante dizer que o Rio de Janeiro, hoje, junto com o Estado de São Paulo, são os estados com maior índice de feminicídio e isso é sério demais. Perdemos a pena, senhor presidente, e é importante dizer que estamos em segundo lugar com o maior índice de feminicídio do Brasil. Então, é central quando olhamos para a realidade do Rio de Janeiro e entendamos o papel da Casa Legislativa nesse sentido, em especial diante da maioria das vítimas. A gente passou agora para o julho, julho das pretas, julho das mulheres, mulheres negras, trouxemos aqui essa casa, uma lei já aprovada de minha autoria, como o julho das pretas, justamente trazendo o perfil dessas mulheres e, obviamente, que as mulheres brancas sofrem, as mulheres não negras sofrem também violência. Mas, de 2007 a 2017, tivemos um aumento de 30% do feminicídio de mulheres negras. Então, não estamos falando de uma percepção de uma sociedade em si. Estamos falando que esses dados estatísticos demonstram que o perfil da mulher preta exerce ali, sobre esse perfil, dois gatilhos, o machismo e o racismo. Então, é central a gente olhar para o Rio de Janeiro e saber que mais de 56% das vítimas do Estado são mulheres negras. importantes dizer também que 68% dos estupros que aconteceram dentro de casa também mulheres pretas. 80% das vítimas são de mulheres com menos de 18 anos de idade. Um dado ainda mais preocupante revela que apenas 8,5% dos casos de estupro são reportados à polícia e 4,2% ao sistema de saúde. Ou seja, essas mulheres violentadas, estupradas, sequer estão chegando na delegacia de polícia. Então, isso demonstra o quanto que a gente precisa continuar denunciando e o quanto esses espaços, essas instituições, como as DEANs, as delegacias de mulheres, precisam acolher as nossas mulheres. Então, no Rio de Janeiro foram registrados 545 casos de violência contra o público feminino em 2022. O Rio quase dobrou o número de 2021 quando foram registrados 375 eventos, mesma pesquisa. Ou seja, uma sucessão de erros, descasos, negligência, desumanidade. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu em Belo Horizonte, de uma mulher que estava com amigos numa noite, se embriagou e nessa situação levada por um Uber deixada na porta e outro homem. A gente rememora o tempo das cavernas, quando uma mulher é alçada no seu ombro e levada a ser estuprada. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu tenho certeza da sua sensibilidade com relação à defesa da vida das nossas mulheres, com relação à superação desses índices de violência contra a mulher, mas a Assembleia Legislativa precisa estar à frente dessas movimentações. Então, senhor presidente, que possamos trazer mais debates concretos sobre a vida das nossas mulheres no Estado do Rio de Janeiro e seguimos com agosto lilás de combate à violência contra a mulher. Muito obrigado, deputada Renata, pelas palavras. Aproveitar o ensejo, não estou vendo aqui, mas desejar um feliz aniversário ao nosso querido deputado Andrezinho Siciliano, que Deus ilumine os seus caminhos. Quando chegar, a gente dá um abraço. Não podia deixar de fazer esse registro aqui. Anuncio projeto de lei número 1066-2023 de autoria do deputado Samuel Malafaia, Rosenberg Reis, Fábio Silva e Ottoni de Paula Pai, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de janeiro Odia Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. Aparecida a Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeira e retornem segunda. Anuncio em discussão única, projeto de resolução número 18 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor doutor Camilo Carvalho, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, CRFRJ. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 165 de 2023 de autoria da deputada Tia Ju, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao senhor Yang Iua. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 200 de 2023 de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor doutor Robson Tadeu de Castro Maceio Júnior, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado Chico Machado. Deputado Dionísio, deputado Luiz Paulo também após, deputado Dionísio não está presente, eu estou enciumado, hein, Robson, eu não sabia disso, não. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, antes de mais nada, agradecer a Deus por estarmos aqui voltando do recesso, dizer que temos muito ainda que fazer pelo nosso Estado, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos e parabenizar o sempre ágil e inteligente deputado Dionísio Lins, presidente, que ele dê um completo olé na gente. Já pedi com a autoria. Não, eu já vou pedir também, óbvio que eu vou pedir. Eu quero parabenizar o deputado Dionísio Lins por essa honraria dada a uma pessoa que merece, um grande amigo e acima de tudo um grande advogado. E eu vou incendiar um pouquinho isso, dizendo que o nosso mentor nas questões de defesa das cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro com o ICMS, que foi o grande mentor de tudo isso, no tempo que eu era líder do governo, tinha como vice-líder o meu querido amigo deputado Rodrigo Amorim, dizer que o senhor é mais do que merecedor na questão dessa honraria. Quero parabenizar o senhor por isso e dizer que o deputado Dionísio Lins vai ter que ser obrigado a me aceitar como coautor se ele não abrir coautoria. Obrigado. Parabéns. O senhor merece ser dito disso, doutor. Obrigado, deputado Chico. Deputado Léo, pode discutir. Pode discutir. Por favor. Presidente Bacelar, também quero aqui parabenizar o nosso querido amigo deputado estadual imperador de Madureira Dionísio Lins pela merecida medalha Tiradentes que está aqui hoje votando esse projeto de lei ao senhor doutor Robson que já chegou chegando, mostrando a que veio com competência e com justiça. Então, parabéns a vossa excelência e também peço ao nosso querido deputado Dionísio Lins com autoria. Quero participar desse momento maravilhoso da sua carreira como advogado e procurador aqui da Assembleia. Deus abençoe. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, queria aqui render as minhas homenagens ao advogado Roberto Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior. Diferente do Chico Machado, ele não é meu amigo, não o conhecia, nem estudou comigo nos bancos escolares, porque se isso tivesse acontecido ele estaria muito jovem e eu muito velho. Eu conhecia o Robson, o doutor Robson, exatamente em polêmica na legislatura passada, quando ele assessorava, salvo erro de memória, o deputado Chico Machado. E nessas polêmicas que nós tínhamos pontos de vistas contrários, me marcou o debate que ele teve com o procurador-geral do município da capital, que foi seu professor, pela ousadia do debate com o mestre dele. E de lá para cá, ele foi nomeado procurador-geral da casa. Imaginava até, e não sabia que ele tinha se formado em campus, que tinha sido pelo prestígio do deputado Chico Machado. Mas hoje estou verificando que o deputado Chico Machado já está varrido desse mapa. Foi para o prestígio pessoal junto ao próprio presidente. Então, eu queria parabenizá-lo pela sua dedicação, pelo saber jurídico, e que eventuais divergências não frustram a minha admiração. Parabéns. Senhor presidente, parabenizar aí. Te ajudo, por favor. Não posso deixar, o senhor mesmo já disse, né, que eu, o doutor Robson já chegou conquistando o coração de todo mundo. Parabenizar a proposta da medalha Tiradentes. Queria pedir ao meu amigo, que eu acho que está online, deputado Dionísio Lins, para me conceder com a autoria, porque para mim é uma honra muito grande e o senhor super merece. Parabéns e parabéns ao deputado Dionísio Lins por estar propondo essa medalha a uma pessoa com a envergadura que o senhor tem. Obrigado por estar nesta casa, por compor esta casa, por estar ao nosso lado, nos ouvindo e pelo seu profissional que é e pela pessoa que o senhor também é. Parabéns. Se o deputado Dionísio me conceder, gostaria de entrar como coautora. Obrigado, Tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir, cerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. projeto de resolução número 211-2023 de autoria do deputado Dionísio Lins que concede a medalha tiradente respectivo diploma excelentíssimo senhor doutor Roberto Rappoport. Parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Guilherme Delaroli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. anuncio indicação legislativa número 75-2023 de autoria do deputado Léo Vieira que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio o envio de mensagem dispondo sobre a criação dos centros de referência e atendimento especializado às pessoas com transtorno de espectro autista TEA e da outras providências. Parecida a comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Presidente. Deputado Tandi, por favor. Pela ordem. Primeiro, dar boa tarde para o senhor, para todos os colegas presentes e solicitar, presidente, se for possível que o senhor tome a iniciativa de cobrar para os órgãos competentes, aquela questão da lei 6979, que no final do primeiro semestre ficou combinado na reunião dos líderes, que seria votado logo no início, logo após o recesso. E são muitas as empresas que estão esperando a solução dessa questão da lei 6979. Então, se for possível, eu queria solicitar o seu empenho costumeiro de sempre para que esse acordo feito no início de junho, no final de junho, que ele seja cumprido. Acho que é o governo do Estado que está dependendo de mandar essa mensagem de novo para cá com a inclusão dos municípios que não estavam incluídos na 6979. Então, se o senhor puder acompanhar essa questão para que a gente possa colocar rapidamente em votação, é muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Tandi. Deputado Tiaju, por favor. Sr. Presidente, muito rapidamente, só pedir para que pudesse ser publicada na verdade a resolução para o chamamento para a gente colocar os nomes da Procuradoria da Mulher para a votação que já votou em primeira e ficou agora nesse segundo semestre do edital, a publicação do edital para que a gente possa colocar os nomes e a gente poder fazer a escolha da Procuradora e a Procuradora de Junta da Mulher. Pedir a Vossa Excelência para que pudesse trazer a pauta. Pela ordem, presidente. Deputada Élica, Taquimoto, por favor. Muito rapidamente, boa tarde para todos os companheiros e companheiras aqui, uma alegria estar de volta a essa casa depois do nosso recesso e é com grande satisfação que eu vejo uma iniciativa do meu mandato inspirar realizações para a população. As redes sociais da subsecretária de Políticas para as Mulheres, a Luciana Moreira, divulgaram na última semana a realização de vistoria técnica no terreno onde será construída uma delegacia especializada no atendimento à mulher em Itaperuna, uma DEAN Itaperuna. Então, para quem não sabe, eu como deputada estadual, nós como deputados estaduais, a gente pode indicar ao governador obras, programas e demais realizações e benefícios da população de qualquer local do estado do Rio. estão em diálogo com o movimento de mulheres de Itaperuna e região, eu fiz a indicação ao governador Cláudio Castro para a criação dessa delegacia especializada. E a boa notícia é que o primeiro passo foi dado. O terreno doado pela prefeitura está localizado no bairro Seab, próximo do SESI de Itaperuna. Então, por isso, parabenizo a gestão local que está se mobilizando a partir da minha proposição e me coloco à disposição da população de Itaperuna e do estado do Rio para a gente buscar soluções em prol do enfrentamento de toda forma de violência. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica. Anuncio indicação legislativa número 258-2020 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem disposto sobre a implantação e disponibilização do programa Turismo Seguro com a atuação do programa Segurança Presente no entorno dos pontos turísticos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecido a comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Carlos Augusto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 5.845-2022, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalizadores sonoros e visuais em carros alegóricos e da outras previdências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de esporte e lazer, de defesa civil e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda. Deputado Doutor Serginho, pode repetir, por favor, desculpa. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Perfeito. Para emitir e parecer pela Comissão de Cultura, deputado Verônica Lima, por favor. O parecer da Comissão de Cultura é um parecer favorável, presidente. A iniciativa, a iniciativa meritória importante que visa garantir a segurança daqueles e daquelas que estão se divertindo, produzindo e participando das atividades de carnaval. Obrigado, deputado. Para emitir e parecer pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio, deputado Rosenberg Reis. deputado doutor Deodalto. Favorável, presidente. Obrigado, doutor Deodalto. Deputado, para emitir e parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos, de BNH. Parecer favorável, presidente. Boa tarde. Obrigado. Para emitir e parecer pela Comissão de Defesa Civil, deputado, presidente, Otoni de Paula Pai, meu cantor. Obrigado pela deferência. Não é? Obrigado, presidente. Parabéns ao presidente, à mesa diretora, a todos os deputados pelo regresso, a volta aos trabalhos normais nessa casa. Parecer favorável com a emenda da CCJ e parabenizar o deputado Carlos Macedo, porque essa lei vem ao encontro da necessidade de disciplinar e evitar os acidentes que ocorrem normalmente no período carnavalesco. Muito obrigado, deputado. Para emitir e parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo, por favor. Ah, não, perdão. Vossa Excelência é o autor. Deputado Renato Miranda. Fala aí. Vê se abriu ele. Vai. Oi. Parecer favorável. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 6.485 de 2022 de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre as medidas indenizatórias devidas pelo empreendedor de atividade de dragagem no Estado que importem na suspensão ainda que parcial ou temporária da atividade pesqueira e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saneamento ambiental, de agricultura pecuária e políticas rural, agrária e pesqueira, de economia, indústria e comércio e de orçamento finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. deputado Fred Pacheco, por favor, para emitir e parecer pela CCJ. Presidente Rodrigo Bacelar, primeiro, boa tarde, saudar Vossa Excelência e também a todos os nossos nobres deputados, dizer que estou muito feliz em retornar aos nossos trabalhos, desejo-lhe muito boa sorte, muitas bênçãos nesse ano, nesse recomeço, nesse semestre. O parecer da CCJ, presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado, deputado Fred Pacheco. Para emitir parecer pela comissão de saneamento ambiental, nosso querido deputado Jari Oliveira. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, bom retorno a todos os deputados de Dê Presidente, que inclusive fiquei sabendo que Vossa Excelência deu um show no time da Lerje como lateral direito. O nosso projeto do deputado Carlos Mink é meritório, é de grande importância e relevância para a comunidade pesqueira. Dê Zermink, eu quero também pedir a você a coautoria desse projeto por entender que no momento que o trabalho da comunidade pesqueira tivesse expenso, eles vão poder ser indenizados desde que esteja cadastrado, devidamente cadastrado pelas pessoas que estiverem na dragagem do Estado os empreendedores. Então, parabéns pelo projeto e pedi a você com autoria. Obrigado. Obrigado, deputado Jari, pela emitir e parecer pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrário e Pesqueira. Deputado, o presidente Val Seaza. Deputado, o deputado Val, por favor. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir e parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado presidente Anderson Moraes. Deputado... Deputado, o deputado presidente é favorável. Muito obrigado. Para emitir e parecer pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Para emitir e parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado... Deputado... Renato Miranda. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado autor, Carlos Mink. Boa tarde, deputadas, deputados, presidente democrático Bacelar. Bom, eu queria agradecer os pareceres favoráveis de todas as comissões e dizer naturalmente que, explicar um pouco esse projeto e depois, claro, abrir para as coautorias, o deputado Jari já me pediu, o deputado Alucinha também pediu, outros deputados e queremos que todos possam ser coautores. Presidente Bacelar, esse projeto me foi proposto pelas colônias de pesca da Baía de Sepetiba. O deputado Jorge Felipe Neto, vossa excelência, conhece bem uma região que vossa excelência atua, já fez audiências. Então, o que eles dizem? Quando tem muitas dragagens e atividades do tipo, os pescadores, deputado ecossocialista Jari, meu companheiro de bancada, os pescadores ficam sem trabalhar, às vezes, seis meses, um ano. Isso não tem a ver com a questão do defeso. Defeso é outra coisa. Defeso é o período que o pescador não pode pescar, porque está na época da reprodução do camarão, da sardinha. Não tem nada a ver com defeso. Nem é bolsa pescador. É ressarcimento por uma interrupção do trabalho que não foi provocada nem por um evento climático, nem pelo próprio pescador, nem pelo governo. Foi uma atividade de infraestrutura empresarial, algumas vezes necessária, porque é necessário dragar para a entrada dos navios de calado maior, mas não vão ser os pescadores que vão se prejudicar as suas famílias, ficar sem o sustento, seus filhos. Não pode ser. Então, com certeza, deputada Lucinha, aliás, já lhe concedi a coautoria que vossa excelência solicitou também uma deputada que atua nessa região, se bem que esse projeto é para todas as regiões, mas foi solicitado pelos pescadores da Baía de Sepetiba. Eu só queria primeiro dizer que o projeto é meritório, é importantíssimo. Nós temos várias colunas de pescadores, não só na região metropolitana, como no Estado como um todo. A cidade pesqueira, a cadeia que passa, tem menos pescador, levando sustento. Que é chamada o pescador artesanal, aquele que pesca e vende seu próprio produto. E estamos vivenciando uma realidade muito cruel. E esse projeto, realmente, Miki, é um projeto que vai dar oportunidade ao pescador que está na ponta, qualquer que venha a acontecer, qualquer crime que venha a acontecer ambiental, que atinja direto ou indiretamente o pescador, que é o que o TAC que seja assinado, seja com o Ministério do Meio Ambiente, seja com o INEA, com a Secretaria de Meio Ambiente, não importa, que seja destinado para quem está sendo atingido diretamente, porque senão perde o propósito. A gente tem vários TAC que são assinados e, por muitas vezes, aquele que está na ponta, ele não é beneficiado. Vossa Excelência está certa, é exatamente esse o propósito do projeto, que, inclusive, deputada Lucinha, já foi pedido para outros estados fazerem projetos semelhantes, porque é normal haver esse tipo de obra. E os pescadores vão fazer o quê? Então, outra coisa, nós tivemos um cuidado, discutimos com o INEA, discutimos com o pessoal da pesca, deputada Marina do MST, deputada Renata Souza, e acordamos isso, esse projeto está acordado com a área ambiental do governo, que, inclusive, fizeram sugestões que foram incorporadas. Então, a gente está numa expectativa desse projeto ser sancionado. Na verdade, o que a gente quer? A gente quer que essas obras sejam feitas com parcimônia, com mínimo impacto ambiental e que aquelas pessoas prejudicadas, inclusive, elas não serão pagas pelo governo, serão pagas pelos proponentes da obra, o que é muito justo. Quem está querendo fazer a dragagem para melhorar o seu terminal no porto, que é necessário... Miki, por gentileza, a verdade é que é um projeto que dá a oportunidade do pescador levar o sustento, sustentar a família. Isso. É o pescador artesanal. O que nós não podemos, às vezes, admitir é que o conjunto de deputados aqui na casa, que não entendem da matéria, que peçam uma audiência pública, que a gente possa debater, discutir, apresentar quais são as alternativas para resolver o problema do pescador que está lá na ponta. Eu acho que é o meu encaminhamento, Miki, que faça uma nova audiência pública, porque nós temos uma assembleia legislativa totalmente renovada, que se faça uma audiência pública, que se dê a oportunidade de trazer o pescador e os deputados também possam participar e ouvir o por da importância da lei. E até para lembrar, para finalizar, Miki, sabe o que é aquele embarcação, aquele navio que estava com 185 mil toneladas de minério, que tinha encostado lá na Baía de Guanabá, na Baía Deceptiva, tiraram de lá, foi para a Baía de Ilha Grande, você tomou conhecimento. Eu fiquei em cima, fizemos audiência pública, o Luís Paulo participou, fiquei cobrando da Marinha, cobrando efetivamente a retirada daquele navio, ele já foi embora para Singapura, essa é a boa notícia. Então, significa que o parlamento funciona. Beleza. Então, para concluir, senhor presidente, dizer o seguinte, nós fizemos já, deputado Jari, vários projetos a favor dos pescadores. Um deles é um projeto histórico que garante que os pescadores tradicionais, deputada Renata Sousa, os quilombolas, os caissaras, eles tenham direito, para sempre, da terra que eles ocupam há mais de 50 anos. Esse projeto que virou lei, há 18 anos, foi uma proposta dos pescadores de Paraty, da Praia do Sono, de outras áreas, quilombolas e tal. E nós aprovamos essa lei, a chamada lei dos pescadores, garante a terra, eles não podem sair de lá, ninguém pode tirar eles de lá. Inclusive, deputada Dani Balbi, quando a Marinha tentou tirar os quilombolas da restinga da Marambaia, a Defensoria entrou do lado dos quilombolas, usou essa lei e ganhou. E eles estão lá até hoje, porque aquilo não é uma questão de segurança nacional, é uma questão de segurança e reconhecimento dos quilombolas que estão lá há 280, 350 anos. Então, é mais um projeto a favor dos pescadores, a favor da pesca, e que as obras sejam feitas com responsabilidade, reduzindo o dano ambiental e reduzindo o impacto social, garantindo, então, a sobrevivência dessas comunidades. Obrigado, presidente Parcelar. Obrigado, deputado Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 923-2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui medidas de proteção ao consumidor no caso de pagamento de produto ou serviço em duplicidade. Deputado Anderson, por favor. Boa tarde, me desculpe, o senhor perguntou, eu achei que ainda tivesse mais um outro projeto. Quero falar com o senhor a respeito justamente desse projeto, o 923-23. Primeiro, tornar público aqui a grandeza dessa casa e dos deputados que aqui estão. Primeiro, eu quero falar do deputado Rosenberg Reis, que tem um projeto de lei anterior ao nosso, que talvez não tenha abrangência do nosso projeto, mas trata, sim, da mesma matéria e o deputado abriu mão de pedir a anexação do nosso projeto ao dele. Parabenizar o deputado Rosenberg Reis pela atitude que coloca a população do Rio em primeiro lugar. E a mesma coisa eu digo ao deputado Luiz Paulo, à deputada doutora Marta Rocha, ao deputado Fred Pacheco, que junto a nós estamos aqui para fazer um acordo, eles estão retirando as emendas, já dizendo de antemão aqui que estão todas as emendas acatadas ao texto que será construído da CCJ. E quero aqui abrir a coautoria, inclusive, para o deputado Luiz Paulo, para a deputada Marta Rocha e o deputado Fred Pacheco, e parabenizar, mostrou que esse parlamento é muito grande e que a população fluminense fica sempre em primeiro lugar, já que estamos falando de uma matéria que é de pagamento de duplicidade, de duplicatas, de fornecimento de energia ou qualquer tipo diferente disso, mas de pagamento, porque a preocupação nossa e dos deputados aqui que estão junto conosco nesse projeto é justamente pensando que muitas das vezes um cidadão pode pagar em duplicidade uma conta e se ele tiver só que rever o seu valor na próxima, ele poderá naquele momento deixar de honrar algum pagamento. Parabéns a todos os deputados envolvidos e vamos embora. Presidente, presidente... Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, primeiro agradecer a coautoria sugerida pelo deputado Anderson e fazer um pedido aqui à CCJ, que ao emitir o parecer, deu parecer favorável com emendas, que poderão então ser incorporadas as emendas do deputado Fred Pacheco, do deputado Luiz Paulo e as minhas emendas, que elogiando a iniciativa do deputado Anderson, que é apenas um lugar de uma tentativa de um aprimogamento, mas muito feliz e torcendo para que esse projeto volte já na semana que vem, para que a gente possa consolidar essa bela iniciativa. Obrigada. Presidente, questão de ordem. Deputado Gualberto, por favor. Presidente, nós estamos tendo algumas reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Pública, que está sendo muito bem conduzido pelo governo do Estado, na pessoa da Secretária Estadual de Educação, a professora Roberta. Sendo assim, uma vez que nós estamos tratando do tema segurança pública, de segurança nas escolas, com vários representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, Defensoria Pública, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse na pauta de votações, uma vez que existe um pedido de urgência e que já há um parecer da própria CCJ, o PL número 592 de 2023, que ele pudesse entrar na pauta de votações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Fred Pacheco. Presidente, apenas para ratificar a questão em referência ao projeto de lei do deputado Anderson Moraes e confirmar a retirada da minha emenda, em contribuição também à celeridade do projeto e dizer também que parabenizo ao deputado Anderson Moraes pela atitude e pelo projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fred. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Tiago Rangel. Deputado Tiago Rangel. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Acompanhe essa ajuda, presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Daniel Librelon. Deputado... Ah, está aqui, está aqui. Desculpa, Daniel. Senhor presidente, favorável. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Renato Miranda. Já foi? Deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam, com estão aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam, com estão aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a ver, havendo a tratar na ordem do dia, passo ao expediente final. A presidência convida a deputada Tia Ju para presidir os trabalhos, por favor. Primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo, por favor. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, Senhoras deputadas e deputados presentes em plenário. Dando continuidade aqui ao meu discurso, no expediente inicial, quando começamos aqui a mostrar aspectos fortíssimos da crise fiscal que nós estamos vivendo e a necessidade de nos prepararmos para enfrentá-la e, em especial, aprofundar e também se preparar para as dicotomias que acontecerão com a nossa receita, função da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional a tão famosa PEC 45. Para não nos alongarmos, nós vamos receber, agora, nesse segundo semestre, e estará na casa, possivelmente, nos primeiros dias de setembro, o projeto de lei orçamentário anual, a famosa PILOA, para 2024. Segundo a lei de diretrizes orçamentárias, 2024 é um ano que a LOA trará um déficit orçamentário na ordem de 3,6 bilhões de reais, isto é, as despesas serão maiores que as receitas na ordem de 3,6 bilhões de reais. E por que isso irá ocorrer? É a primeira pergunta. As respostas são relativamente simples. A primeira, deputada Marta Rocha, é que os recursos oriundos da concessão da CEDAI à iniciativa privada, que chegou, salvo erro de memória, a colocar nos cofres do Estado algo como 16 bilhões de reais, esses recursos se esvaíram em 2022, fruto da campanha eleitoral de presidente, governador, senador e deputado federal e estadual. E desses recursos, eu pergunto, que projeto estruturante aconteceu para o nosso Estado? Se teve, eu não vi e a população também não. Segundo, que pelos mesmos motivos eleitorais, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, para a tristeza de muitos, ele sancionou em 1º de julho de 2022, duas leis complementares de número 192 e 194. Essa lei complementar de 194 retirou dos cofres públicos do Estado 4,7 bilhões de reais pela redução abrupta, sem nenhum planejamento tributário, das alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis. E esta mesma lei complementar nos levou uma projeção de receita, deste ano de 23, de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. E essas duas leis complementares, por decreto, foram introduzidas na nossa legislação, por decreto do governador Cláudio Castro. E aí, está a dificuldade que estamos vivendo, e irá se agravar. O que fazer? Quando falta dinheiro, se aperta o cinto. Primeiro, se diminuem as despesas de investimento. O que já vem ocorrendo. O Estado, em 23, pouco está investindo. Os contingenciamentos, praticamente, paralisaram a máquina estatal. Dois, quando os investimentos são devidamente contingenciados e depois cortados, o segundo passo é contingenciar e cortar despesas de custeio, para ficar no último momento, o que seria desastroso, as despesas de pessoal. Você já ouve, aqui nos corredores da Alerj, principalmente no nosso plenário, que chegará uma mensagem na casa, contingenciando 30% dos fundos, para que seja de livre gasto pelo Poder Executivo. Eu já vi esse filme. Aconteceu no ano de 2019, no governo Wilson Witzel. Uma mensagem, através de uma emenda constitucional, exatamente nesse sentido. Está se anunciando, está nos corredores. Ainda não vi da boca do governador, mas, possivelmente, isso ocorrerá. Concomitantemente, senhora presidente, fomos surpreendidos que o próprio governo federal, que é fazer algumas alterações, que é sejam nos regimes de recuperação fiscal, que é sejam na lei de responsabilidade fiscal. A troco de ajudar os estados em regime de recuperação fiscal. Mas será, sim, uma ajuda para botar no calabouço, definitivamente. Porque, senhora presidente, a premissa maior que o regime de recuperação fiscal passará de nove para doze anos, sem nenhuma alteração na política de juros. Quanto maior a extensão do prazo, mais juros acumulados ficará para o Estado pagar. Porque nós estamos pagando juros ponderados médios hoje de 5,2% ao ano, mais inflação. E também diz a matéria jornalística que a lei de responsabilidade fiscal seria alterada para que os estados, ano a ano, não pudessem virar em vermelho. Isto é, os restos a pagar que ele deixasse de um ano para o outro, teria que ter a sua correspondência na disponibilidade de caixa do tesouro. O que é algo que é um presente de grego, porque esse dispositivo, ele só está pedido na LRF no último ano dos governos. E, concomitantemente a isso, nós estamos em andamento com a reforma tributária que priorizou o consumo em detrimento de fazer-se primeiro a reforma tributária sobre patrimônio e renda. E diga-se de passagem, senhora presidente, senhor presidente, que já mudou, agora é o nosso deputado, professor José Mar, que na emenda constitucional 45 tem um dispositivo que diz que em 180 dias o Poder Executivo Federal deverá mandar mensagem ao Congresso Nacional alterando a política do imposto de renda. Todos sabem que o presidente Lula, quando em campanha, propôs justa e corretamente que o imposto de renda que incidisse até quem ganha 5 mil reais pudesse ser zerado. Justiça total. Quem ganha até 5 mil reais não deveria pagar imposto de renda. Concordo em gênero, número e grau. Consequência. O imposto de renda que recolhe o funcionalismo público que é na ordem de 5 bilhões de reais por ano é retido como fonte de recurso dos estados e municípios com previsão constitucional. O servidor público estadual ganha na média 4 mil e 300 reais. E o servidor público em média nacional ganha 3 mil e 500 reais. Por via de consequência, isso vai ser uma perda imensa na arrecadação do imposto de renda estadual. E não tem uma linha de como a União recompensará isso. Claro que nós queremos que quem ganha até 5 mil reais não pague salário mínimo, mas também queremos que o Estado, que a União possa recompensar Estado, Estados e municípios. E vocês podem dizer o seguinte, claro, você pode reduzir e zerar as alíquotas até 5 mil reais e ponderar para cima a renda dos mais ricos. Mas os mais ricos não são os funcionários públicos. Então, essa renda não vem para os Estados e municípios, vai para o crofre da União. Por isso que a União teria que prever estas compensações. Então, nós estamos caminhando, não só por isso, mas também por isso, a passos largos para uma situação muito perigosa sob o ponto de vista fiscal. E eu vou aqui continuadamente fazer esse alerta e discutir outros aspectos da reforma tributária para que Estados e municípios possam estar preparados para enfrentá-la. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Vamos dar sequência aqui às nossas falas. A próxima deputada Élica Takimoto prepara a deputada Renata Souza. Você está um pouco mais longe da fila. Eu não posso transpor a fila, senão eu cometo um crime aqui de responsabilidade fiscal com vossa excelência. Está certo. É igual a fila do X-REG aqui. Está funcionando. Não está? Então, deputada Renata Souza prepara a deputada Dani Monteiro. E está chegando a vez do Léo Vieira também. Depois da Dani, Verônica, depois Léo. seu presidente, deputado Josemar. Está confortável aí na cadeira de presidente? Estou vendo. Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente reabre pós-recesso os trabalhos da Assembleia Legislativa com muita preocupação. A gente está aí no 1º de agosto iniciando o Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher. E os relatos e os fatos que nós vemos cotidianamente são exatamente de maior violação contra as mulheres, de vulnerabilização das suas vidas e de precarização de uma rede de proteção que garanta o cuidado necessário às nossas mulheres. Nós vemos aí e o Agosto Lilás foi instituído pela Lei 14.448 de 22, trazendo também a perpetuação da necessidade das casas legislativas debaterem projetos de lei e políticas públicas que superem as desigualdades de gênero no nosso país, em especial aqui no Rio de Janeiro, que marca diante de todos os estados do Brasil, o segundo lugar no maior índice de feminicídios do país. A gente, só junto com São Paulo, revela a situação gravíssima onde é esses estados, esses estados que remontam capitais importantes do nosso país, como a própria cidade de São Paulo e a própria cidade do Rio de Janeiro, como o epicentro hoje de violência contra as mulheres. E os dados demonstram isso claramente, não é só uma percepção das matérias que vemos cotidianamente nos jornais, dos relatos e das imagens que vemos na televisão, a gente tem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública também demonstrando o crescimento dessa violência em especial no ano de 2022, porque o Anuário do ano de 2023 ainda está sendo produzido, inclusive o dossiê Mulher, produzido pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ainda não trouxe aqui a esta casa os dados atualizados, inclusive, isso é o importante, falar do quanto que o ISP é necessário na tabulação dessas violências, apontando quais são os municípios do Rio de Janeiro onde essa violência é mais evidente, mas não só isso, porque aponta também a necessidade de priorização de uma rede de proteção dentro desses municípios. E aí, o 17º, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apontou esse crescimento de violência contra a mulher e as principais motivações no relatório têm a ver, e eu não tenho dúvida, do desmonte das políticas destinadas às mulheres, como a gente viu nos últimos quatro, cinco anos, do governo anti-mulher. O governo Bolsonaro demonstrou a sua completa incapacidade de reconhecer as mulheres na sua dignidade humana, de reconhecer as mulheres nos seus desejos e nas suas necessidades. Então, não à toa, o desmonte da Secretaria Nacional de Mulheres também tem a ver com os reflexos que a gente sente ainda hoje de uma falta de rede de atenção às nossas mulheres. e não tenho dúvida, a gente sabe que passamos por uma pandemia e, por óbvio, ainda tem gente morrendo com a Covid-19, mas os impactos da pandemia na vida dessas mulheres é muito flagrante. São essas mulheres que passaram a conviver um tempo maior com seus companheiros e ex-companheiros, inclusive, os seus violadores, digamos assim, e ficaram mais expostas a essa violência doméstica, mas eu não tenho dúvida também que o crescimento de crimes de ódio é algo que cresceu também com essa lógica da política da inviabilização da vida do outro. A política de ódio como um método de construir polarizações na nossa sociedade que não reconheça a dignidade das nossas mulheres. Então, a política de ódio na internet também contra as mulheres ficaram muito evidentes. Então, os crimes de ódio, eles não só ficam no campo do privado, dentro das suas casas com ex-companheiros e atuais companheiros, mas como também extravasa a internet, onde mulheres são expostas, expostas, inclusive, com nudes de ex-companheiros, ex-namorados. Então, toda essa lógica de ódio e de inviabilização dessas mulheres também estão colocadas nesse aumento do ódio contra as mulheres e da estrutura perversa de políticas públicas que naturalizam a violência contra as mulheres. Então, nesse sentido, o Anuário dá conta de uma explosão também de violência sexual no Brasil. O Brasil registrou o maior número de estupros da história. Mulheres negras são as maiores vítimas de estupro, são 56,8% das mulheres vítimas de estupros são negras e 68,3% desses estupros aconteceram dentro de casa. 80% das vítimas tinham menos de 18 anos. Um dado ainda mais preocupante é que apenas 8,5% dos casos de estupros são reportados à polícia e que apenas 4,2% chegam no sistema de saúde. Ou seja, essas mulheres estão sendo estupradas, violentadas e elas sequer conseguem acessar a polícia ou ao sistema de saúde. Esse foi um dado também revelado aqui quando nós fizemos uma audiência pública sobre o aumento do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, mais de 70% das mulheres que sofreram, que foram vítimas do feminicídio, não tinham ido à polícia fazer a primeira denúncia. Então, a primeira denúncia, ela é também importante e fundamental. Mas a gente sabe que vários tabus se encontram ainda quando essa mulher se propõe a denunciar um ex-namorado, um ex-companheiro, enfim, o seu abusador direto. Então, esse é um dado importante para revelar que o nosso sistema de rede de proteção não está funcionando de maneira adequada. E aí, esses dados absurdos, a gente vê que no que se refere ao estado do Rio de Janeiro, foram 78 mortes de mulheres feminicídios em 2020, foram 85 em 2021 e 97 em 2022. Ou seja, a violência tem aumentado apesar das legislações, apesar das campanhas. Que campanhas de enfrentamento e de combate à violência contra as mulheres, ela precisa ser constante e ela precisa citar nas escolas, que são os espaços de formação ética desses jovens. A gente, obviamente, tem certeza que quando essa mãe põe seu filho no mundo, ela não quer que ele seja um futuro abusador. Então, eu não tenho dúvida de quanto a escola precisa exercer o seu papel pedagógico também para a compreensão de que mulheres não são propriedades de homens. Isso é central. E aí, esse aumento no Rio de Janeiro demonstra também, e os casos registrados, foram 545 casos de violência contra o público feminino em 2020. E o Rio quase dobrou esse número em 2021, quando foram registrados 375 violência, crimes contra mulheres. Ontem, tivemos notícias e as imagens de mais um grave crime de estupro em Belo Horizonte, mas, diante dos dados que temos no Rio de Janeiro, a gente pode imaginar o quanto essas tragédias que não chegam nas delegacias, que não chegam no sistema de saúde, elas acontecem cotidianamente diante da naturalização da violência contra a mulher. Então, nos deixou estarrecidos, e aqui, deixo ter a minha solidariedade a essa mulher que sofreu esse estupro em BH, mas também a minha solidariedade a todas aquelas mulheres que sofrem violências das mais variáveis de violência cotidianamente, seja dentro da sua própria casa, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, seja ao pegar um ônibus ou um transporte público. Aqui a nossa solidariedade e disposição de trabalho para que a vida das mulheres tenham dignidade, para que as vidas dessas mulheres tenham um olhar sensível do poder público e, em especial, dessas casas legislativas. Então, eu não tenho dúvida de quanto que política pública para mulheres depende de orçamento público. É nesse sentido que tenho dialogado com a ministra da Saúde, ministra da Saúde, ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que tem trazido, inclusive, para o Rio de Janeiro a perspectiva da Casa das Mulheres. E aí, tenho dialogado tanto com a Secretaria Municipal de Mulheres, hoje, à frente à Joyce Trindade, como também à Secretária Estadual de Mulheres, senhora Heloísa. Então, nós temos feito essa triangulação na perspectiva de políticas públicas, campanhas permanentes para enfrentarmos a violência contra a mulher com prioridade. E prioridade, ela está no orçamento. Então, se nós, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, reduzimos em mais de 70% o orçamento destinado à política para as mulheres, os impactos, eles não só são sentidos hoje, como vamos sentir no próximo ano. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa construir aqui nessa Casa um consenso tão importante de que políticas públicas para as mulheres precisam estar no orçamento público. Senão, só vão virar palavras vazias, porque não adianta defender a vida das mulheres quando não se garantiu orçamento para que as políticas públicas se estabeleçam de maneira concreta. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso compromisso enquanto presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas mais que isso, enquanto uma mulher, uma mulher negra que sabe bem os sacrifícios, as dores que sentimos cotidianamente diante das violências sofridas. Então, muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. A próxima é a nobre deputada Verônica Lima e prepara a deputada que cede para o deputado Léo Vieira. Vai chegar a sua vez, Léo. Queria anunciar a presença de Joel Enfermeiro, presidente da Câmara de Talva, no Rio de Janeiro. Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Alerj. hoje um dia importante de retomada das nossas atividades dentro do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E penso que é muito importante a gente pontuar algumas questões que a gente vem acompanhando acontecer também em âmbito federal. O governo do nosso presidente, Luiz Inácio Lua da Silva, lançou um programa muito importante porque durante a pandemia nós tivemos milhares de brasileiros e brasileiras que ficaram muito endividados. Além de um processo de desemprego existente na sociedade brasileira com índices de desemprego altíssimos, muita gente que trabalhava de carteira assinada de maneira formal perdeu seus empregos antes e durante a pandemia. e muitos desses postos ainda não foram recuperados. Então, o governo federal lançou o programa Desenrola Brasil porque são milhares de brasileiros e brasileiras hoje que estão inadimplentes e o crédito, a possibilidade de você ter acesso a compras com crédito é fundamental sobretudo para os trabalhadores e trabalhadoras. Esse programa foi lançado há algumas semanas e está se mostrando um verdadeiro sucesso. Pessoas que estão no Cade Único, pessoas empobrecidas que têm uma renda de até 5 mil reais, são várias faixas na verdade que o governo lançou, mas a gente já tem na faixa principal das pessoas que ganham menos quase 3 milhões de pessoas já tiraram o seu nome do SPC, do Serasa, já recuperaram sua capacidade de compra e de crédito. Então, a gente precisa muito celebrar essa iniciativa do governo federal, assim como a gente precisa celebrar também a perspectiva futura, porque nos últimos anos o Brasil ficou muito desacreditado do ponto de vista internacional. O Brasil perdeu muito em termos de investimento em função de tudo que acontecia aqui, porque quem quer investir quer presivibilidade. e o que aconteceu na semana passada? Uma das quatro ou cinco maiores organizações internacionais que medem a credibilidade de um país para fazer com que o capital venha para cá investir, sobretudo o capital também produtivo, colocou o Brasil com uma nota acima do que ela teve nos últimos sete anos, desde 2018, pelo menos para esse organismo o Brasil estava num patamar abaixo, o Brasil subiu. E o que que significa o Brasil conseguir uma nota melhor nesses organismos internacionais que fazem a aferição da nossa capacidade de ter credibilidade? Significa que vai ter mais gente investindo no nosso país e mais gente investindo no nosso país significa gerar emprego para o nosso povo. A gente tem que celebrar também porque nos últimos meses foram gerados mais de um milhão de empregos de carteira assinada, empregos formais, cresceu também 8% a geração de emprego em todo o país, empregos também que não são de carteira assinada, mas que geram renda para o nosso povo no Brasil inteiro. Eu queria também celebrar porque todas as conquistas que vêm para o povo do estado do Rio de Janeiro precisam ser celebradas. tudo aquilo que os gestores locais produzem, têm a capacidade de fazer e que ajudam no desenvolvimento do povo do estado do Rio de Janeiro, a gente precisa celebrar. E aqui eu quero celebrar uma conquista muito importante na área da educação, o IFRJ. Todos nós que defendemos a educação, que defendemos o acesso da nossa juventude aos bancos escolares, sabemos o quanto é importante a expansão dessa rede, que é o IFRJ, que é o Instituto Federal. E o que aconteceu na semana passada é que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, desapropriou, tomou a decisão e foi lá e desapropriou uma área enorme no complexo do Alemão. e é nesse território periférico que tem a juventude que precisa adentrar esses bancos escolares. Então, na semana passada, o prefeito Eduardo Paes foi lá, desapropriou o terreno, doou para o governo federal, fez a entrega de maneira oficial para o ministro da Educação, o ministro Camilo Santana e nós vamos ter nos próximos anos, dentro em breve, um IFRJ, um Instituto Federal, para ter ensino técnico, graduação e pós-graduação para a nossa juventude periférica, não é? Não só do complexo do Alemão, mas de toda a região, mas, sobretudo, do complexo do Alemão, porque tem uma luta histórica lá para garantir o IFRJ. Celebrar também, porque nós sabemos o quanto é difícil a questão da mobilidade urbana para todo o Estado do Rio de Janeiro. A gente apresentou uma frente parlamentar em defesa da linha 3 do metrô, que é tão importante. Nós temos esse desafio de fazer essa entrega para o povo do Estado do Rio de Janeiro, que é penalizado todos os dias, paga passagens caríssimas, tem que esperar durante horas, ônibus, às vezes, sem ar-condicionado, os trens, então, da Supervia nem se fala, a barca caríssima, pagando subsídios altíssimos. E uma coisa que a gente precisa muito questionar é a questão da falta de transparência quando a gente fala da questão do transporte público. E eu queria muito celebrar o JAE. O JAE é um programa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, um programa muito importante que visa garantir a transparência. Aquela questão da caixa preta, onde o usuário paga e vai direto para o sistema para as empresas administrarem, a Prefeitura está fazendo uma verdadeira quebra de paradigmas, algo que, certamente, vai servir de exemplo para outras cidades. Então, ao invés de ir para a caixa preta das empresas, agora vai direto para a Prefeitura. E esse cartão também garante que a Prefeitura possa fazer um mapeamento da circulação dos usuários, que horas transita, por onde circula mais. E, com esses dados, a gente vai ter a melhoria na qualidade do serviço de transporte público coletivo na cidade do Rio de Janeiro. Mas, sobretudo, celebrar a questão dessa transparência que era algo tão importante para a gente gerir os recursos e determinar onde a gente efetivamente quer que o transporte público chegue na cidade do Rio de Janeiro. Não menos importante, celebrar também o fato do Estado do Rio de Janeiro como um todo ter sido um Estado que aderiu 100% à lei Paulo Gustavo. E eu quero celebrar muito a participação da nossa Comissão de Cultura aqui da Assembleia Legislativa, porque nós fizemos muitas audiências públicas, fizemos mobilização com participação popular, discutindo com os conselhos locais de cultura, com os fóruns locais de cultura, mobilizando ao máximo, mas, sobretudo, fazendo muita audiência pública, dialogando. Fizemos audiência pública em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro e vamos continuar fazendo, mas a gente precisa celebrar que o Estado do Rio de Janeiro teve uma adesão de 100%. Isso significa que todas as prefeituras se credenciaram e, portanto, todos os fazedores locais de cultura vão poder disputar o edital da Paulo Gustavo. A verba, o montante de recursos chega a quase 300 milhões de reais. E por que é tão importante a gente fomentar a cultura? Não só para que todos tenham acesso, mas a cultura, ela também é geradora de riqueza, de conhecimento, ela também gera emprego, a economia criativa hoje é um polo de sustentação da economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui celebrar a nossa ministra Margarete Menezes porque o papel dela tem sido muito importante e muito relevante para o sucesso da implementação da Lei Paulo Gustavo. E a gente vai entrar agora numa nova etapa e essa nova etapa é para mobilizar todos os fazedores de cultura para que todos possam se inscrever, disputar essa lei que é uma lei democrática que tem recortes tão importantes para aqueles que historicamente nunca tiveram acesso. Hoje, nós estamos no iniciozinho de agosto, nós passamos o julho inteiro celebrando o mês da mulher negra latino-americana e caribenha. Eu não podia encerrar a minha fala sem mencionar um fato ocorrido na minha cidade, na cidade de Niterói, onde eu fui vereadora durante muitos anos. a nossa Codin preparou cartazes de mulheres negras que foram fotografadas pela Lilo, que é uma fotógrafa negra com uma produção só de mulheres negras. E esses painéis belíssimos foram colocados na principal via, ou uma das principais vias da cidade de Niterói, que é a Avenida Amaral Peixoto. foram colocados esses cartazes, esses painéis que mostrava a resistência, a diversidade das mulheres negras. E esses cartazes foram arrancados. A imagem dessas mulheres negras foi atacada. Há quem interessa atacar e quem se sente tão incomodado de ver mulheres negras como protagonista, mesmo que seja só por um mês. então eu quero aqui fazer essa denúncia e vamos cobrar as devidas providências, porque a gente precisa descobrir quem é que cometeu esse ato de vandalismo, esse ato criminoso contra essa exposição colocada nas pilastras da Amaral Peixoto pela CODIN, que é um órgão da Prefeitura de Niterói, expondo fotos da diversidade das mulheres negras na nossa cidade. Um ato de vandalismo e um ato criminoso que nós, evidentemente, devemos repudiar. Então, celebrar aqui o fato do prefeito Eduardo Paes ter desapropriado e entregue para o governo federal um terreno no complexo do Alemão para a construção do IFRJ, essa possibilidade da gente ter educação, escola pública, ensino técnico de qualidade, de graduação e pós-graduação para o povo da periferia é muito importante, a gente tem que celebrar essa conquista, porque é uma luta histórica do Alemão e é uma luta histórica daqueles que defendem a educação pública, celebrar o JAE, que é esse cartão que dá acesso às pessoas que transitam pela cidade do Rio de Janeiro, garantindo a transparência em todos os modais públicos de transporte da cidade do Rio de Janeiro, essa quebra de paradigma tão importante e celebrar o Desenrola que é o programa nosso do presidente Lula que está tirando milhões de brasileiros e brasileiras da inadimplência. Então, viva a luta do nosso povo e vamos continuar aqui na Assembleia Legislativa todos os dias lutando para garantir o direito pleno à cidadania do nosso povo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos juntos. Obrigado, deputada Verônica. Próximo deputado, Léo Vieira. Chegou a sua vez, Léo? Obrigado. Sr. Presidente Josemar, boa tarde, boa tarde a todos presentes, meus caros amigos deputados. Querida Dânia, que já quero te agradecer a oportunidade de ter cedido a sua hora de falar aqui na tribuna, essa tribuna é tão importante, a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e hoje, voltando do recesso, graças a Deus por mais uma etapa, mais alguns meses aqui trabalhando em prol do Estado do Estado do Rio de Janeiro, em prol da minha querida Baixada Fluminense, em prol da minha querida e amada São João de Miriti. E, presidente, eu pude, nesse recesso, pude ficar um tempo maior na minha cidade, São João de Miriti, e pude avaliar a situação crítica que, infelizmente, nós estamos vivendo na minha cidade. O descaso por parte do governo municipal é gigante, é enorme. Haja vista que somos uma cidade, segundo a CEDAI, segundo a Light, somos a cidade de 500 mil pessoas, segundo o IBGE de 450 mil pessoas, uma cidade que não faz uma cirurgia sequer. Hoje, se o morador de São João de Miriti precisar fazer uma cirurgia simples, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesículas, cirurgia de baixa complexidade, hoje, em São João de Miriti, caros amigos, colegas, São João não faz uma cirurgia. Os índices de saúde na cidade são os piores do estado do Rio de Janeiro. Nós somos, nós estamos quase o último da prevenção de saúde, nós estamos quase os últimos do combate à rancenise, à tuberculose, e olha que o prefeito da nossa cidade é médico e, quando ele se formou médico, ele fez um juramento prometendo salvar a vida e cuidar de gente. E o vice-prefeito da cidade se denomina como da saúde e, até agora, infelizmente, a população da minha cidade, infelizmente, não tem atendimento em saúde porque o descaso do governo municipal é uma covardia o que está se fazendo hoje em São João de Miriti. Eu quero pedir aos nobres amigos, colegas, sensíveis ao caos que estamos vivendo na minha cidade. o caos que a gente está vivendo na nossa cidade, pedir ajuda para que a gente junto possa fazer um mutirão junto ao governador, sensibilize ao nosso governador para que a gente possa melhorar a saúde da minha cidade e os moradores não precisem ficar saindo do município e indo em outras cidades como Duque de Caxias, como Belfort, hoje, como Mesquita. Peço aqui a ajuda de todos os colegas, mas estamos aqui juntos, trabalhando e eu tenho certeza que a cidade de São João de Miriti em breve vai sair do caos porque a nossa cidade não merece viver o que a gente está vivendo hoje. Deus abençoe a todos, mas muito obrigado. Obrigado, deputado Léo Vieira. Parabéns aí pela fala, pela colocação. Próxima deputada, Dani Monteiro. Boa tarde a todas e todas. Voltamos de mais um recesso legislativo com enormes desafios de debates a serem feitos no nosso Estado. Saúdo aqui a presidência do meu camarada de partido e combativo deputado professor José Mar e chamo a todos que assistem essa transmissão da TV Alerja, a todos que ainda estão aqui no plenário nesse momento, para debater o grave caso de poluição ambiental que acontece na cidade de Volta Redonda. Como muitos aqui sabem, Volta Redonda conta com uma das maiores siderúrgicas da América Latina, a CSN, que compreende quase metade do território da cidade e impacta profundamente, seja socialmente ou economicamente, a vida do cidadão de Volta Redonda. E, recentemente, o pó preto que polui a cidade vem aumentando consideravelmente. E por que isso, deputado professor José Mar? Hoje, não há padrões estabelecidos pelo INEA de cálculo dessas partículas sedimentares, ou seja, esse pó pesado que não é necessariamente inalado até pela sua densidade, ele não é hoje medido pelo INEA. E a cidade de Volta Redonda, por ter uma das maiores siderúrgicas do mundo, é profundamente impactada hoje com essas partículas sedimentares. Situações simples do cotidiano, como uma criança brincar na rua, como uma família estender roupas no varal, hoje em dia é impossível na cidade. A CSN é a siderúrgica mais antiga do país e ainda assim não traz na sua atuação a premissa do bem viver do cidadão da cidade de Volta Redonda. Não é CSN que constrói Volta Redonda, é Volta Redonda que constrói a CSN. Sem a cidade, sem seus trabalhadores, a CSN jamais seria o que é. Então, o mínimo de contrapartida social a ser oferecida é o bem-estar do ar que se respira. a população juntamente com os movimentos sociais de Volta Redonda vem se mobilizando no último dia 23 de julho. Fizeram um ato importantíssimo de ocupação e de denúncia da poluição do ar de Volta Redonda e foram muitas vezes criminalizados e marginalizados pela própria siderúrgica. O ato ocorreria no dia 23 do set e no dia 21 foi postado a eliminar pela companhia alegando que muitos daqueles que frequentavam o ato previam desordem da via pública. Bom, o direito de manifestação é legítimo, garantido pela nossa Constituição. O direito de fechamento de vias é legítimo. Nada disso por si só caracteriza uma desordem. É inadmissível a criminalização dos movimentos sociais e da população de Volta Redonda que legitimamente no dia 23 de julho ocupou a rua com mais de 2 mil pessoas. A população foi à rua para reclamar justamente da qualidade do ar e da falta de medição por parte do INEA da qualidade desse ar. Não é porque esse pó é denso, não é inalável, que ele não é prejudicial à saúde. A CSN volta e meia aponta que nada da atividade dela prejudica a vida do cidadão de Volta Redonda. No entanto, a cidade tem casos crescentes de problemas respiratórios que vêm cada vez mais e mais afetando a qualidade do ar da cidade. A CSN paga sucessivas multas, mas não se compromete diretamente à qualidade e ao bem-estar do cidadão de Volta Redonda. Ocupo essa tribuna hoje para denunciar o que acontece na cidade de Volta Redonda e também pedir para que todos e todas se somem à mobilização que hoje faz a população de Volta Redonda. É preciso que essa poluição que é jogada no ar diretamente pela siderúrgica tenha controle a partir dos órgãos como INEA. Então, se não há hoje procedência na legislação nacional ou estadual que fale sobre a medição desses pós pesados, é preciso que o exemplo da cidade de Volta Redonda nos dê possibilidade de mudar. Ou seja, é sim necessário que seja ferido. Então, é preciso que o INEA seja responsabilizado e, acima de tudo, é preciso garantir do cidadão de Volta Redonda o direito legítimo à manifestação. nosso mandato acompanha a cidade de Volta Redonda desde 2019. Acompanhamos lá diversos movimentos de catadoras, movimentos de ocupação e luta pela moradia, movimentos culturais, os profissionais de educação servidores no geral. A cidade de Volta Redonda nos é muito querida e, por lá, passa muito da política que aprovamos e construímos aqui no mandato. Então, pensar nessa cidade é pensar a economia do Sul Fluminense, é pensar a economia também do Médio Paraíba, que é uma região coligada, co-irmã à região do Sul Fluminense e é preciso pensar que o que acontece no Sul Fluminense e no Médio Paraíba também faz parte da gestão do Estado do Rio de Janeiro. Então, subo aqui como uma amante da cidade de Volta Redonda, como uma deputada estadual que também representa o município de Volta Redonda, dentre os outros 91 municípios do nosso Estado, mas subo aqui como uma militante, uma lutadora que exige o legítimo direito à manifestação e à não criminalização por parte da CSN. Então, é muito grave o que acontece na cidade e peço o apoio dos meus padres para que a gente possa chegar a uma solução tendo em mente a qualidade do ar respirado pelo cidadão de Volta Redonda. Então, vamos juntos e vamos juntas por Volta Redonda. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Não tendo mais oradores inscritos e nenhuma pauta sobre a mesa, encerramos a nobre sessão. Obrigado.